Louvores Seja tributar das honras, glórias e louvores Venha às lutas, mas em Cristo somos mais que vencedores Descansa o coração e põe a tua fé em Cristo Deixe de sofrer, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus O que tem feito por você Agradeça pela salvação, pelo amor, pelo perdão Que um dia recebestes Agradeça pela alegria De eleito seres e um dia Do céu ser o cidadão Agradecida Sempre eu serei a Deus pelo que fez por mim um dia Enviou Jesus Para padecer, morrer naquela rua de cruz Ao mundo que andava em crevas Fez raiar a luz Acredita, irmão E põe a tua fé em Cristo Deixe de sofrer Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus O que tem feito por você Agradeça pela salvação, pelo amor, pelo perdão Que um dia recebestes Que um dia recebestes Agradeça pela alegria De eleito seres e um dia Do céu ser o cidadão Agradeça pela salvação, pelo amor, pelo perdão Que um dia recebestes Que um dia recebestes Agradeça pela alegria De eleito seres e um dia Do céu ser o cidadão Agradeça pela salvação, pelo amor, pelo perdão De eleito seres e um dia